Pessoal, nós vamos mostrar para vocês o antes e o depois dessa rosa, tá? Já secou a cola, já secou, secou aqui, secou tal, ó, como as raizinhas estão finas e poucas raízes, ó, ó o que nós vamos fazer, ó, fazer o possível, pessoal, para não machucar essas raizinhas que estão saindo, ó, ó, nós vamos fazer isso aqui, ó, ó, por que que tem que ser também um substrato, esse substrato aqui vocês podem ver que é um substrato de mata, é um substrato bem poroso, não é um substrato, aquele substrato colento, tá, aquele, porque as raizinhas são novas e fracas, aqui eu estou com mais substrato, ó, então não vou apertar, porque as raízes são novas, são frágeis, tá, e só que aqui nós vamos acompanhando, tá, a gente não vai fazer só esse vídeo, não vou apanhar muito, e tem que ter um acompanhamento sim, pessoal, por que? Porque a gente não sabe, né, como vai reagir, tá, isso aqui, ó, e o que que eu vou fazer? O que que você vai fazer, Flávio? Ó, a tendência dela é tombar para cá, vou colocar um calço aqui, ó, um pauzinho, ó, para ir até lá no fundo do vaso, deixa ele aqui, esse pauzinho, escora, depois se quiser amar algo aqui, e se puder pôr outra aqui também é bom, ó, uma outra, põe aqui e deixa ela quietinha, ela está com enxerto aqui, ó, de uma patuma, e acompanhamento, pessoal, essa rosa, ela era muito grande, muito grande, do outro lado também, aconteceu uma vez, e foi o ano passado, na época da chuvarada, cuidei, esse ano aconteceu de novo, tá, mas fazer o que, como se diz alguns, né, só acontece com quem tem, mas é isso aí, um forte abraço a todos aí, ó, fiquem com Deus, tchau, obrigado.